e agora eu vou entrar no mais um assunto aqui com vocês e vamos continuar falando de Bolsonaro hoje dia depoimento do presidente e eu achei que era em vez de comentar depoimento a gente precisa ter acesso direito ao que foi dito, o que não foi dito eu nunca gosto de comentar esses assuntos no dia assim de supetão então hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente e eu vou fazer isso contando uma história para vocês que talvez eu não devesse contar eu espero que eu não me arrependa porque é uma história pessoal envolvendo o presidente Jair Bolsonaro mas eu resolvi contar para vocês porque eu acho que é uma oportunidade de ilustrar as coisas como elas são por trás dos bastidores sem defesas apaixonadas sem opiniões as coisas como elas são oi eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só para os patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado e depois a gente fala do dia 25 em seguida que eu não quero deixar de falar então eu vou começar aqui desde já pedindo desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por estar tomando a liberdade de tornar público um episódio que aconteceu privadamente mas é eu faço com com boa intenção acho que não é nada para se envergonhar aqui muito pelo contrário eu ontem recebi um pedido de um amigo no fim da noite ele me mandou uma mensagem que dizia assim pessoal sei que é uma missão impossível mas o tio de um amigo meu ou seja não era nem o tio dele não era nem ele nem era mas o tio de um amigo meu está com câncer no pâncreas e no fígado cardiologista da BP e está em fase final e ele é bolsonarista roxo e o meu amigo queria muito tentar conseguir um vídeo do Bolsonaro mandando um abraço para ele se alguém tiver o caminho agradeço muito sem compromisso e eu recebi essa mensagem de um amigo fiquei muito chocado mas eu no primeiro momento eu fiquei pensando porque eu não tinha certeza se eu podia fazer olha que loucura o mundo que a gente vive eu não sabia se eu podia fazer contato com Jair Bolsonaro porque até hoje eu não recebia decisão contra mim do negócio do tal do inquérito do golpe então eu não sei o que eu posso ou não fazer aos olhos da justiça e não é nem tanto por mim mas eu não queria complicar o próprio Bolsonaro que já está tão complicado mundo louco que a gente vive eu não sei se eu posso falar com uma pessoa que eu vou chamar aqui de um amigo uma pessoa que eu considero muito e sou jornalista devia poder consultar uma pessoa que é objeto de metade das notícias que a gente comenta mas então eu não sei direito ao que eu estou sujeito e ao que eu não estou mas eu pensei um pouco e cheguei à conclusão que eu não ia me furtar de tentar trazer alegria a uma pessoa nessa situação ficar doente se confrontar a morte é muito triste e às vezes o que a pessoa está precisando é de um pouquinho de alegria todos nós vamos passar por esse confronto com a morte se o ditador quiser me prender porque eu pedi para o Bolsonaro um vídeo para um doente terminal de câncer então vá para o inferno com o ditador ele que se entenda com Deus e faça o que tiver que fazer que eu assumo as consequências eu arco as consequências então eu mandei o pedido para o presidente só encaminhei o pedido mas eu nem sabia se ele ia me responder porque ele podia não querer falar comigo por causa da maluquice lá desse inquérito mas ele me respondeu em menos de cinco minutos não com palavras não com ah Paulo tudo bem não teve nada disso ele simplesmente me respondeu com um vídeo que eu vou cometer a inconfidência de passar aqui para vocês olá seu José Francisco Jair Bolsonaro recebi um contato agora de um amigo em comum falando que você aí tem simpatia pelo nosso trabalho logicamente que eu fico feliz não é fácil passar pelo que eu passei mas eu entendo que isso é uma missão de Deus e quanto a você José sei que o senhor está passando por um momento difícil também mas com ele tudo é possível e é realmente aquele que vai nos salvar e tendo fé crença a possibilidade existe sim e nós estamos torcendo aqui desejando um pronto restabelecimento então eu te mando um abraço felicidades e dizer José quem sabe um dia a gente possa nos encontrar e bater um papo tá ok valeu José tamo junto eu não tive autorização nenhuma para para divulgar esse vídeo mas eu eu digo que quem teve contato com o presidente Bolsonaro pessoalmente e tem muita gente que não gosta dele por outras razões porque ele é muito até por essa por essa forma dele clara, direta etc é uma pessoa muito simples você vê aí uma camisa que parece ser do Palmeiras não sei se é do Palmeiras não sei talvez do Goiás alguma coisa assim uma cadeira de gamer no escritório que eu achei muito engraçado mas ele é isso eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer o que alguns de nós tivemos o privilégio de conhecer isso aí minha gente fazer isso se chama humanidade então quando eu digo para vocês que eu não me considero um bolsonarista é porque eu tenho as minhas posições e as posições do Bolsonaro não mudam em nada as minhas várias dessas posições são congruentes mas várias não são e se amanhã o Bolsonaro disser assim ah sei lá eu sou favorável à liberação do crack não vai mudar em nada a minha posição nem para ser mais favorável ao crack nem para ser menos favorável ao crack eu sempre brinco que os verdadeiros bolsonaristas aqueles que pautam as suas agendas e as suas visões de acordo com o Bolsonaro esses caras estão na Globo o Bolsonaro toma cloroquina cloroquina é ruim Bolsonaro fala mal da vacina a vacina é boa então a posição deles urna eletrônica que teve de gente que antigamente defendia o voto impresso e depois passou a ser contra o voto impresso quando o Bolsonaro passou a ser a favor esses é o que eu digo que são os verdadeiros bolsonaristas a direita trans o nuque invertebrado tudo bolsonarista esses caras são verdadeiros pensam no Bolsonaro o dia inteiro e por isso que eu muitas vezes critico o ex-presidente cobro o programa passado aqui vai estar numa cobrança principalmente as nossas divergências em termos das estratégias para o Brasil coisas que eu achava que deveriam ter sido feitas de uma forma e ele fez de outra e esse é o meu papel eu sou analista sou comentarista para isso que eu estou aqui e graças a Deus ele sempre entendeu isso e me tratou com enorme respeito e carinho eu acho que principalmente por conta do meu avô e pela relação deles mais do que por mim mas ele sempre foi muito compreensivo então mas o meu ponto principal aqui é o que eu sempre digo quem conhece a versão do Bolsonaro que não é a versão pintada pela Globo então não tem como você não gostar do cara é muito difícil tem algumas características como todo mundo mas ele não fez esse vídeo para ganhar voto volto a dizer eu não tenho autorização para passar não fez uma produção não consultou um marqueteiro ele simplesmente se comoveu com uma história foi lá e buscou dar alento a um doente e eu volto a dizer o nome disso é humanidade o nome disso é caridade o nome disso é ser cristão está aí na fala do presidente diz que entende estar numa missão de Deus o vídeo fala em fé fala em submissão à vontade de Deus fala em poder de cura de Deus poder infinito de Deus e quem tem essa cosmovisão de que a gente está submetido a um criador não adianta quem tiver essa cosmovisão ela vai ser sempre essa pessoa vai ser sempre odiada pela esquerda e quem me disser que isso não é demoníaco está maluco então é isso que eu queria trazer para vocês os bastidores o atrás da cortina porque ele é assim o mesmo cara que você vê nas lives e nas câmeras uma vez o Rico Perroni falou isso falou assim entrevistei o Bolsonaro e ele é o mesmo cara estou acostumado a entrevistar as pessoas entrevista o cara o cara é um desliga a câmera é o outro é o Lula nos vídeos que pegam do Lula quem é? o Lula é o mesmo? o Lula que aparece para você? ou é o Lula destratando o cara? e é por isso que esse cara arrasta multidões para onde quer que ele vá é por isso que as lives dele dão milhões de pessoas o show ontem demitido do governo as lives dele com o Lula não davam certo tinha muito menos audiência aqui do que a enorme audiência que nós estamos aqui aliás peço a vocês que curtam o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal Bolsonaro explodiu a audiência da CBN ontem por que isso? como ele mesmo disse ele recomendou a bíblia as pessoas sentem a autenticidade elas sentem o verdadeiro elas sentem o bom a maioria das pessoas é boa a maioria dos brasileiros é bom e é por isso que é tão fundamental que o presidente Bolsonaro tenha convocado essa manifestação para o dia 25 ela pode não ser o ideal tenho vários ressalvos aqui que eu já fiz o próprio Bolsonaro nem sempre atende os nossos ideais mas eu vou dizer a você o que o professor Olavo vou dizer a você que está me assistindo o que o professor Olavo de Carvalho me disse em 2017 logo no ano que o Trump foi eleito fui na casa do professor Olavo de Carvalho e eu falava mas o Bolsonaro isso o Bolsonaro aquilo será que é ele o Olavo virou para mim e falou assim todas as críticas que você tem você tem razão mas o Bolsonaro agora é um símbolo e é isso ele é um símbolo e vai continuar sendo símbolo porque não é à toa que ele é o símbolo então eu vou fazer uma aposta aqui eu posso estar errado nessa minha aposta o que eu sei eu sei o que eu não sei eu também digo o que eu não sei honestidade com vocês eu estou nos Estados Unidos então levem isso em consideração mas eu converso muito com todo mundo converso muito com vocês procuro ouvir vocês eu gasto um tempo enorme lendo e-mails mensagens mais do que minha família gostaria às vezes a gente fica muito vidrado no celular isso não é bom para a gente procurar diminuir isso um pouco mas é a minha forma de saber o que está acontecendo eu gosto de conversar com as pessoas simples você que está no chat eu gosto quando vocês dizem no chat de onde vocês estão eu leio o chat eu leio o xingamento de vocês eu leio os elogios mas eu ainda assim estou aqui na distância a distância tem o seu preço mas eu arrisco dizer que essa vai ser a maior manifestação que a gente já teve na Paulista em muito tempo uma das maiores da história essa é a minha sensação e eu não estou dizendo isso porque a gente vai ter mais de 100 deputados confirmados governadores prefeito pessoas como o Caiado o Caiado por exemplo não pode ser acusado de bolsonarista então tem até algo positivo nesse negócio Bolsonaro ter colocado isso como um evento suprapartidário sem ser contra ninguém tem o lado ruim também que eu falei na semana passada mas tem o lado bom também e eu estou ouvindo muita gente que estava meio desculpe o tema o tema é até do Bolsonaro gente que estava meio broxa eu estou vendo essas pessoas voltando a ter energia esperança e energia a gente tem visto isso também com o aumento da audiência dos programas de direita a gente tem visto isso com o aumento do interesse público e 2023 foi um ano estranho para a gente pessoal eu acho que muita gente passou 2023 com a cabeça enfiada no buraco muita gente ah vou cuidar da minha vida e agora essas pessoas muitas despertaram estou vendo um interesse renovado e eu posso estar enganado mas o meu sentimento é um sentimento nessa direção aliás melhor do que tudo vocês podem escrever aqui no chat escrevam aqui quem vai no dia 25 ou quem iria se estivesse em São Paulo e quem não iria e quem não vai escrevam aqui no chat eu quero ouvir vocês a imensa maioria manifestando a ida bom na semana que vem a gente vai estar junto na terça-feira depois da manifestação a gente volta a falar sobre isso eu vou ver se eu estava certo ou se eu estava errado se eu vou me decepcionar ou não vou me decepcionar vamos ver eu tenho essa característica de ser meio otimista eu vou me decepcionar mas eu vou me decepcionar